Bonjour galera, ça va bien, eu sou Flávio, eu sou a Simone, e nós somos do canal Conexão Bonjour E hoje a gente vai para uma cidade linda, entre lagos, Interlaken, fazer vários passeios lindos por lá Vamos lá com a gente? Vamos lá! E a gente está hospedado em Grindelwald, então a gente vai até Interlaken de trem Pra observar as belas vistas, né? Pra curtir as vistas E a gente vai até Interlaken Ost, que é a estação de lá E depois de 30 minutinhos de trem, a gente vai fazer o que? Vai atravessar aqui e vai pegar um outro transporte que está incluso no nosso Yunfrau Pass Que a gente comprou pra 3 dias, mas tem também pra mais dias E a gente vai lá pro barco agora, pra gente ir lá pra uma outra cidade E aqui de Interlaken tem dois passeios de barcos Ou você pode fazer pelo Lago Briens, o Lago Briens Ou o Lago Tum A gente vai optar aqui pelo Lago Briens Mas só porque a gente gosta muito de algumas cidadezinhas ali da região Bom, e a Simone falou ali, né? A gente comprou o Yunfrau Pass Não é o Swiss Travel Pass É o Yunfrau Pass Que ele dá direito a todos os transportes aqui da região do Yunfrau Porque a gente ia ficar só aqui Então não fazia sentido a gente comprar o Swiss Travel Pass E aqui a gente já andou de trem Já subiu montanhas Inclusive já foi até o Yunfrau York Mas pra ir pro Yunfrau York A gente teve que comprar um outro ticket Que foi uma continuação do nosso ticket A gente vai deixar toda a descrição desse ticket Aqui na descrição desse vídeo E já estamos acomodados aqui dentro do barco Pra fazer esse lindo passeio Que a gente ainda não conhece Que a gente vai conhecer agora e mostrar tudo junto aqui pra vocês Gente, mas olha isso E esse barco aqui é muito legal Muito lindo Por fora também E agora eu vou explorar um pouco desse barco Aproveitar aqui Olhem só, gente Aqui são as máquinas Aqui tem uma área embaixo Que também dá pra aproveitar Mais fechadinha, né? Aqui eu acho que o barco logo, logo vai sair Olha essa outra área externa aqui Daí aqui também no barco tem banheiros Ele é bem grande Cabem bastante gente Ó, aqui tem um salão Aqui é um restaurante Bem bonito Bem bonito mesmo Olha que lindo E você pode fazer a sua refeição aqui também Vou subir aqui no segundo andar Que é onde a gente está acomodados E o barco saiu E olha só Aqui também tem um outro restaurante Temos um bar aqui legal E aqui é a parte da frente do barco E o barco ele estava aqui num canal Gente, estamos saindo do canal E entrando no Lago Briens Sendo que aqui em Interlaken Tem dois lagos Porque é entre lagos Que é o Lago Briens E o Lago Tu E aqui é o Lago Briens E aqui no barco Além de apreciar essa vista maravilhosa E esse passeio lindo Você também pode pegar uns bons drinks Ali também tem comida Você pode almoçar E os dois aqui foram 15,50 E a gente pode pagar também em euros E ainda a gente está no passeio Pessoal Esse passeio é incrível E a gente já pode recomendar para vocês Porque vale muito a pena E a gente parou aqui Numa cidadezinha Que chama Guias Bar E olhem só, gente Ele deu essa parada Mas logo atrás de mim Já tem uma cachoeira Parece bem bonito de ver também Nós chegamos agora aqui no ponto final do passeio do barco Que é a cidade de Briens Que você pode descer para passear aqui Ou você espera ele retornar Gente, esse passeio aqui Ele dura em torno de três horas E ele vai parando nas cidadezinhas aqui pelo caminho Você tem a opção de ficar no barco Ou tem a opção de descer Conhecer a cidade E pegar o barco depois na ida ou na volta E se você optar também Você pode voltar para Interlaken De trem, pessoal E esse trem aqui vai ser maravilhoso E a nossa sugestão é Vá sentado na esquerda Porque daí você vai ter a vista linda do lago Ah, e mais uma informação O retorno de trem Ele vai demorar mais ou menos Entre 18 e 22 minutos E a nossa visita em Briens foi muito rápida A gente só almoçou E a gente, como falou para vocês antes Vai utilizar todos os meios de transporte Que o nosso pass, o Jungfrau Pass Dá direito Então a gente vai voltar agora com o trem Então estamos esperando o trem Aqui de Briens para Interlaken E em 18 minutos a gente chegou lá de Briens Até aqui em Interlaken de novo E agora a gente vai subir o Harder Coom Mas antes a gente parou aqui nesse jardim lindo Para ver esse lago maravilhoso E a estação que a gente veio de trem Que a gente parou ali Interlaken Ost Fica aqui, ó Vocês estão vendo aqui atrás de mim E ali já fica o Harder Coom Gente, é muito lugar encantador A gente estava falando que A gente não consegue fingir costume aqui Cada vez que a gente vem aqui nessa localidade É uma experiência diferente Seja nas montanhas Seja aqui nos lagos Ou ainda somente visitando aqui as ruas E vendo um pouquinho da beleza da arquitetura dessas casas Gente, é um lugar incrível Ó, e eu vim até aqui nesse lago maravilhoso Para dizer para você Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva já Porque a gente todo domingo Coloca um vídeo novo para você De algum lugar aqui da Europa E esse é o funicular Que sobe até aqui o Harder Coom Olhem só, gente Ele é quase todo de vidro A gente consegue ver lá Lá embaixo o lago Briens E alguma parte aqui da cidade de Interlaken Ele é muito legal Muito íngreme aqui E depois de 10 minutos de subida Assim, gente Não tem nenhum momento assim ou assim É assim 10 minutos de subida Linda, maravilhosa Com o fundo e com a frente Lindas A gente chega aqui a 1.322 metros de altitude Harder Coom O topo de Interlaken E como a gente falou para vocês Interlaken significa entre lagos E aqui tem a representação clara disso Na minha direita A gente tem o lago Briens Que é o lago que a gente acabou De fazer o passeio de barco E aqui, ó Dê uma olhadinha Aqui já na minha esquerda A gente tem o lago Tun Que é o outro lago aqui De Interlaken Música E a gente está aqui na pontinha da plataforma Vocês estão escutando o sininho Tem uma vaca aqui para você bater foto também Com o sininho no pescoço E ó, você pode ir bem ali na pontinha Para bater uma foto linda Dessa paisagem panorâmica de Interlaken Música E esse é mais um dos passeios Que você pode fazer Se você tiver o Jungfrau Pass Mas caso você não tenha Não tem problema também Você pode comprar esse ticket individual E custa 42 francos E a gente vai deixar o link Na descrição desse vídeo Música E aí, gente O Harder Kulme Valeu a pena? Muito, valeu a pena Venham conferir Eles gostaram Eles gostaram bastante, gente Vale a pena mesmo Vale a pena É a nossa segunda vez aqui A gente amou Música Música E se você quer passar alguns dias Aqui nessa região Que é a região do Jungfrau Esse é um bom lugar Essa cidade é uma boa cidade Para que você faça como base Porque como ela é um pouco maior Ela também tem vários hotéis Restaurantes Mercados E aí pode facilitar também O seu deslocamento Entre as vilas Que são próximas daqui Como Grindelwald Lautenbrunnen E também o Blausi Se você quer uma indicação De hotel aqui em Interlaken O hotel Interlaken Isso mesmo Que fica aqui na rua Principal da cidade Nós já ficamos nesse hotel Os quartos são muito bons O café da manhã É melhor ainda Então a gente vai deixar Na descrição do vídeo Aqui Para facilitar Para você pesquisar Ou já fazer a sua reserva Ah, e inclusive A vista do hotel Interlaken É lá para o Harder Kulme Que é o lugar Que a gente acabou de sair E aqui você está Na rua Hohenweg Essa é a principal rua Aqui de Interlaken Onde você vai encontrar Vários comércios Restaurantes Lojinhas de souvenir Para que você Leve aquela lembrancinha Para casa Também hotéis Mas aqui também Tem um ponto Onde você pode comprar Algum passeio Sabe aqueles passeios De aventura Sim, aqui tem bastante Aqui tem paraglider Você consegue também Descer Fazer saltos De paraquedas Saindo do avião direto Ou ainda fazer rafting Então bem aqui no meio Da rua Você encontra Esse quiosque Onde você pode comprar Algum desses passeios E aqui então Alguns dos passeios O paraglider O paraglider Parapente Está 180 francos Aqui um duplo 280 francos Aqui já Asa delta 230 Salto com paraquedas 420 francos Bugging jump 229 francos E assim por diante E aí A gente quer saber Se vocês gostaram De curtir Essas aventuras Aqui com a gente Deixa nos comentários E aproveita Para assistir mais vídeos Da Suíça Na playlist Aqui do lado E a gente se vê No próximo vídeo Do we Au revoir Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen